E aí, turma e aguilada, tudo bem, tudo certo? Começando mais um vídeo de CrosSalt, hoje tem CrosSalt News novamente porque saiu novas informações aí na área e eu também quero pedir desculpa aí pra vocês por não estar soltando esse vídeo logo de manhã, porque eu estou um pouco enrolado com o trabalho, mas eu estou soltando ainda hoje devido a um evento que está acontecendo nesse exato momento. Vamos lá, galera, hoje, dia 12 do 7 de 2018, está rolando o evento 20 Coins para quem ganhar 15 missões. Esse evento vai das 6 horas da GMT até 6 horas da GMT do dia 13, acredito que vai até umas 3 horas da manhã aqui no Brasil. Então, tem que ganhar 15 batalhas, pega um carro de PoliScore baixo, bem leve, para fazer essas batalhas bem rápida e conquistar essas 15 vitórias e ganhar 20 Coins. Mas a informação não é essa, vamos à informação que interessa. Estou com a colinha aqui do lado porque soltaram mais informações do que vai vir na próxima atualização. Então, vamos lá, as informações mais relevantes, peças, sobreviventes, por favor, preste atenção que os ajustes de saldo para a minigun Reaper e para a arma Tormentor não serão incluídas na atualização 0.9.95. Então, a gente sabe que a Reaper e a Tormentor vão sofrer algumas alterações futuras, mas não nessa atualização. Cabine, a Wary Wolf, essa cabine épica aqui. A cabine Wary Wolf vai ter um aumento de poder. E aí, aqui tem o comentário da desenvolvedora. A alta velocidade e a manobrabilidade são as características fortes da Wary Wolf. Como uma cabine leve, mas ao aproximar-se do limite de toneige da cabine, a dinâmica da nave sofreu fortemente devido à redução na aceleração. Decidimos aumentar o poder da cabine para aumentar a dinâmica do artesanato com base na cabine do Wary Wolf. Mesmo com o peso do carro perto do limite. Assim, o desempenho da cabine se torna mais equilibrado e fica fora da classe de cabine. Vão melhorar ela, vão melhorar o power dela e aí você vai aguentar carregar mais coisa com essa cabine. Próxima, próxima mudança. Armas, Quasar. O aumento de raio de explosão da Quasar vai aumentar. Quasar. Aumento de raio de explosão do projeto da pistola de plasma Quasar vai aumentar. E a Quasar é nada mais que essa arma aqui. Quasar. Ou seja, quando sair essa atualização, ela vai dar uma valorizada. Tenta já craftar essa arma para, sim, no dia da atualização, você vender. Eu acredito que, no dia da atualização, ela só suba para uns 450. Quanto está, em média, o preço das armas épicas? Vai subir para uns 450, 460, tá? Outra arma, Barrier. A Barrier, que é aquele drone, que é aquela torrente de escudo. O consumo vai ser reduzido, o consumo de energia. Hoje precisa de 4 pontos de energia, vai ser reduzido o consumo de energia. Eles não falam quanto de redução, mas vão reduzir o consumo de energia. Capkin, que é a trapzinha aí, que está bem polêmica, vai sofrer mais uma nerfadinha. Ela ainda está com um preço muito elevado. Está valendo a pena vendê-la para quem conseguiu, mas ela vai sofrer mais uma nerfadinha capaz do preço dela cair. Eu não pretendo vender a minha. Pretendo continuar com a minha guardadinha aqui. Vai ser reduzido o tempo de garra. Vai ser aumentado o tempo de recarga da mini layer. E vai ser adicionado um pequeno atraso antes de ativar a mina. Ou seja, vai ser bem nerfada. Eu acho que vou até colocar para vender. Vou até colocar para vender aqui. Se eu conseguir vender por esse valor, está ótimo. Vou botar para vender por... 2.150. 2.75. Porque ela vai dar uma desvalorizada. Se eu conseguir vender agora, ótimo. Porque ela vai dar uma desvalorizada e depois eu compro ela de novo. Vamos deixar 2.175. Se eu conseguir vender, está ótimo. Agora vamos falar de uma modificação que vai ter em uma questão no jogo. Invisibilidade. Quando você usa o camaleão e fica invisível. Eles vão aumentar o raio de detecção do veículo com efeito de invisibilidade. Quando o veículo chega bem próximo de você, você consegue ver que tem um veículo invisível ali. Mas só quando ele está bem próximo. Eles acham que a eficácia da invisibilidade é muito alta. Então por isso que eles vão aumentar o raio de detecção daquele veículo. Então vai ter uma distância ali, X, no qual você vai conseguir ver o veículo que está invisível. Agora vamos ver o quanto vai ser o aumento dessa detecção. Então é uma mudança bem importante que vai acontecer. E além das mudanças acima, nós também... E aí tem mais um comentário aqui. Além das mudanças acima, nós também planejamos adicionar um novo pacote especial. Corrida. Que é aquela cabine nova que eu mostrei para vocês. Aquela nova pack que eu mostrei para vocês. Link aí na descrição desse vídeo mostrando a nova pack. Corrida. Com uma cabine única, pintura, decoração e peças estruturais. Mas gostaríamos também de observar que as peças estruturais podem ser obtidas no jogo sem a compra do pacote. Ou seja, as peças estruturais para choque, todas aquelas peças que eu mostrei. Vai poder ser adquirida no jogo sem precisar comprar o pacote. Mas a cabine provavelmente soca a compra do pacote. Então, bem interessante esse aviso que eles estão dando aqui. Principalmente para a Capcom e principalmente para a invisibilidade. Então, quem tem Capcom é o momento ideal para vender agora. Que ela está bem valorizada. Porque vai cair bem o preço dela. Acredito que caia aí para uns 1.500 coins. O preço da Capcom. Se não cair mais. Então, é um momento ideal para você vendê-la. Vende antes de sair a atualização. Se você quiser adquirir, você compra mais barato. Então, eu já estou dando uma dica aí para vocês ganharem dinheiro com essa atualização. E a Quasar pode ser que valorize. Não vai valorizar muito. Mas pode ser que valorize aí uns 20 a 30 coins. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha... Trago todas as informações para vocês. E corre lá para conquistar as 15 vitórias e conseguir esses 20 coins. Um forte abraço e fui!